Música Música Alô, correu, por favor Aqui é pra dizer, vamos lá Bora, nossa voz Música 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 E se é bem, que a gente vai melhorar aqui, corre com o dor. Olha o bichão. Você gosta, né? Aô, você é medito. Acerta pra mim, mulher. Pá! Só que sai que não sai que não vai, só não.